Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 11, palavra de sabedoria. Que seu modo de agir revele Cristo. Olha que palavra poderosa aqui, um homem, um ser humano, limitado, cheio de defeitos também. Ele fala com muita ousadia e com muita verdade sobre ele mesmo. Ele fala que ele era um imitador de Cristo. Para imitar alguém eu preciso observar aquela pessoa, eu preciso conhecer aquela pessoa, não é assim? Existem algumas pessoas que gostam muito de ouvir pregações, mensagens da palavra de Deus no YouTube, no Facebook. Se essas pessoas elas pregam, elas começam até inconscientemente, nem de propósito, a falar até do mesmo jeito que aquele pregador que ela admira fala. Se expressar da mesma forma. A gente acaba imitando aquela pessoa. Por quê? Porque a gente admira. Não é assim? Você tem admiração por um professor, pelo seu pai. Eu, por exemplo, tenho uma grande admiração pelo meu pai, pastor Francisco Tess. E eu imito mesmo. E não tenho vergonha disso. Por quê? Porque eu sei que ele é um imitador de Cristo. O apóstolo Paulo, ele está falando exatamente isso. Ele está dizendo assim, olha, eu me esforço bastante para imitar o maior exemplo que já pisou aqui na Terra. Então, vocês fiquem à vontade para me imitar. E olha que anteriormente, a Bíblia nos conta que Paulo, ele era uma peste. Paulo, ele matava os cristãos. Ele perseguia os cristãos. Ele tinha ódio de crente. Quem dissesse que era seguidor de Jesus, meu irmão, ele mandava exterminar. Mas só que Paulo, ele teve uma experiência com Deus. Uma experiência incrível. Paulo, ele se torna agora um dos maiores pregadores, teólogos da Bíblia. Um exemplo grande. Ele escreve aqui coisas preciosas acerca do Evangelho. Cristo aparece para Paulo lá em Atos, no capítulo 9, versículo de número 4. Diz, ô, Saulo, Saulo, que ele tinha outro nome. Por que tu me persegues? Perceba aqui que o Senhor não está dizendo, Saulo, por que você está perseguindo os cristãos? Ô, Saulo, por que você está perseguindo os meus filhos? Por que você está perseguindo o meu povo? Não. Jesus chega para Paulo e diz assim, ei, você está me perseguindo por quê? Porque quando Paulo perseguia aqueles que criam em Cristo, Paulo estava perseguindo diretamente a Cristo. E aí, depois dessa experiência, ele cresce na fé, ele cresce na graça, ele cresce no seu ministério. E ele ali parte não mais para perseguir cristãos, não mais para exterminar cristãos. Ele agora segue para abençoar os cristãos e para conquistar mais pessoas para Cristo. Ele começa agora a pregar a palavra, a plantar igrejas. E Paulo, ele foi um sucesso no seu ministério. E aí, a gente começa a entender a mudança que houve dentro daquele homem. E ele, agora, reconhecendo a grandeza do evangelho e entendendo cada dia mais sobre o reino. Ele agora, entendendo quem era Cristo, qual o propósito e tudo que Cristo fez. Ele olha para os passos de Cristo e começa a seguir a humildade de Cristo, a fé, a perseverança, o propósito. E, alinhado com o que Cristo fazia, ele começou a ter o mesmo comportamento. Ao ponto dele poder exclamar, eu sou um imitador de Cristo. E quem quiser me imitar, fique à vontade. Eu me esforço para fazer a vontade de Cristo. Pode repetir o meu comportamento, porque eu estou seguindo o mestre. Não tem uma brincadeira quando a gente é criança? Chamada, siga o chefe, né? Se você não sabe, a brincadeira é mais ou menos assim. Inclusive, foi uma das formas que eu conversei com a minha filha, quando ela era pequenininha, clarinha, sobre essa palavra, sendo meus imitadores. Aquela brincadeira, siga o chefe. Eu disse, ô clarinha, imagina se tu fosse o chefe e tudo que tu fizesse eu tivesse que seguir. O que era que tu faria? Vamos lá, eu te sigo. Aí ela disse, ah, mamãe, eu acordaria de manhã e eu já iria tomar café. Aí eu fiz, é? Que café? Ela, não é que Donald, é claro. Aí eu falo que eu ia ter que te seguir, era? Aí ela era. Eu, tá bom, vamos lá, tomar café, né? Só na brincadeira. E depois, ah, mamãe, eu ia lá no Game Station brincar o dia todinho. Eu tinha que te seguir em todos os brinquedos, todos. Aí começou aquela fantasia de criança, falou um monte de coisa. E onde é que a gente ia almoçar, clarinha? No McDonald's de novo, a gente ia almoçar. Eu disse, sim, filha, a gente ia ter um problema cardíaco junto, né? Se eu te seguisse. Só que o teu comportamento não tá adequado pra eu seguir. Foi a forma que eu encontrei de conversar com ela sobre esse versículo. Mas é mais ou menos assim que o apóstolo Paulo tá dizendo. Eu sigo um comportamento adequado do meu mestre. Ainda que com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, eu me esforço pra ser cada dia mais parecido com Jesus. E aí eu começo a prestar atenção no meu comportamento agora. Será que o meu comportamento está revelando o Cristo em mim? Será que as pessoas olham pra mim e percebem Jesus? Percebem algo diferente? Amado ou amada, quando eu falo sobre isso, me parece até, eu tenho até a impressão que muitos pensam que refletir Jesus é ser aquela pessoa que não desagrada ninguém. Aquela pessoa que... Onde chega, todo mundo abraça. Ai, ela é linda demais, ela tem Jesus na vida dela. Era assim com Jesus? Deixa eu perguntar a você. Era assim com Jesus? Ei, você que imita Jesus, não pense que você vai ser amado de todo canto não, viu? Porque Jesus foi odiado. Jesus foi perseguido pra ser preso. Colocado numa cruz. Jesus chegava rompendo com os tabus daquela época. Jesus chegava conversando com prostituta, com cobrador de impostos. Jesus perdoou uma mulher que estava em ateadutério. Jesus repreendeu os fariseus. Jesus chicoteou os comerciantes na porta do templo. Quando Paulo fala que ele é imitador de Cristo, ele está falando, olha, eu também sou rejeitado, viu? Pode imitar meu comportamento. Porque tem muita gente que acha que o evangelho, né? É aquela coisa cheia de purpurina. Oh, que coisinha fofinha. Aí, Jesus é amor. Aí, Jesus é aquela coisa que sai abraçando todo mundo, que todo mundo quer por perto. Olha, o mal, as trevas rejeitam a luz. Deus, não se esqueça disso. Porque é uma hipocrisia você querer cobrar que o cristão seja aceito por todos. Deus, não vai ser, meu irmão. Não vai ser. Você vai desagradar muitos. Mas se você seguir os passos do mestre, se você for rejeitado pela verdade, humilhado pela verdade e até crucificado pela verdade, você poderá dizer também como apóstolo Paulo, eu sou um imitador de Cristo. Veja, logo depois que Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus, os discípulos dele, agora que ficaram na terra, começaram a pregar o evangelho, a contar. Quando a gente prega o evangelho, a gente está contando o que Jesus fez e o que tem para a gente no futuro. A gente fala sobre o reino. Eu imagino que os discípulos agora começaram, onde ele chegava, aquele negócio ardendo no coração dele, olha, rapaz, Deus, ele cumpriu o que estava escrito nas Sagradas Escrituras, lá nos evangelhos, nos profetas, o que os profetas diziam se cumpriu. Jesus veio em forma de homem, você não viu, mas eu vi, eu andei com ele. Olha, um dia eu estava no casamento, acabou o vinho do casamento, ele multiplicou o vinho, ele fez com que a água se tornasse em vinho. Um dia eu estava com a multidão no deserto e estava faltando comida e chegou um menino com a cestinha que tinha cinco pães e dois peixinhos. Meu filho, todo mundo comeu naquela noite. Olha, esse Jesus, ele trouxe o evangelho da verdade, ele contou sobre o futuro, ele foi crucificado, foi tudo do jeito que... Eu imagino os discípulos contando essa história com tanta ousadia, com tanta verdade. Foi do jeitinho que ele disse que ia acontecer. E as pessoas iam ali conhecendo a verdade através desses discípulos, dessas pessoas que seguiam Jesus, que se espalharam ali na terra falando de Jesus, vivendo a vida do modo de Jesus. E ali eles começaram a ser conhecidos como os pequenos cristos. Veja que interessante. Os cristãos são aqueles, significa também, aqueles que eram dos do caminho. Era esse nome que denominava as pessoas que andaram com Jesus e pregavam a palavra de Deus. Eram pessoas diferentes. Essas pessoas, elas não agiam, não se expressavam, não falavam, não andavam como as pessoas comuns. Eram pessoas diferenciadas, eram os pequenos cristos. Exatamente como a palavra de Deus nos diz lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Entenda, a palavra cristã, eu já falei aqui, ela significa pequeno Cristo, vem do grego. Então, não fica difícil saber qual o verdadeiro objetivo do cristão. É se parecer com Cristo. É ser um pequeno Jesus aqui na terra. Todo mundo vai me amar? Clarice, aí eu pergunto, todo mundo amou Jesus, minha irmã? Mas você tem que andar como ele andou. Ser o imitador dele. Jesus, aqui na terra, como gente, ele sentiu coisa de gente, falou como gente, teve vontade de ser como gente, mas ele escolheu. Foi tentado, mas ele escolheu amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Jesus, ele mostrou que é possível ser santo, ele veio como homem. E ele mostrou que é possível ser santo, ser separado, perdão. Ele mostrou que vale a pena ser de Deus, amado, amada do Senhor, que nós sejamos esses pequenos Cristos, parecido com Cristo, aqui, hoje e sempre, até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que mesmo com tantas imperfeições, com tantas limitações que nós temos, nós possamos todos os dias não medir esforços para andar como Cristo andou, pensar como ele pensou, rejeitar o que ele rejeitou, amar o que ele amou. Que eu possa, através dessa palavra, rever os meus passos. Rever os meus passos, pensar, me examinar, me perguntar será que eu tenho sido imitadora de Cristo em todas as áreas da minha vida? será que eu tenho pensado como ele, andado como ele, falado como ele? Que esse seja o meu objetivo de vida. Eu sei que não é uma escolha fácil, o caminho é estreito e eu encontrarei neste caminho muitas lágrimas, mas eu sei também que a alegria que eu encontrarei nesse caminho é plena, é verdadeira, porque vem de Deus, vem do céu. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te abençoe, minha amada, que você seja esse pequeno Cristo aqui na terra, um imitador, uma imitadora. Guarda essa palavra no teu coração e setua uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus.